Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheira, tomei vendedor Pode crer, você merece um prêmio